Já sou o teu play, tá gravando. Tava respondendo os inscritos aqui. Também você nem avisa antes, vou até colocar isso no vídeo. Desculpe! Pessoal, e seguindo a nossa série aqui de montando os setups do AliExpress, hoje é a vez do PC baratinho, PC gamer de 2K. E ó, na data de hoje, dia 24 de 6, o dólar fechou em queda. Mas que queda? Eu esqueci de colocar no roteiro aqui. Fechou quanto o dólar? O editor vai ter que colocar na tela depois aí, editor, pra gente. Passei vergonha agora. Como você é burro. Vamos lá, dólar hoje, pô, mas hoje é dia 25, 4,91 ontem, tá bom. E aí, já que o dólar deu uma recuada e o governo chinês tá dando uma pressionada na mineração de Bitcoin por lá, será que a gente vai conseguir montar um PCzinho top de 2K no AliExpress? Só tem um jeito de você descobrir. Qual que é? Ficando no vídeo até o final. Esse aí, então solta a vinheta. Meu querido, as coisas deram uma melhorada aí por conta do governo chinês tá dando uma pressionada na mineração do Bitcoin por lá e também nessa queda constante do dólar aí. Só que ainda assim não dá pra gente montar um PC aí decente por 2K aqui no Brasil. E acredite, eu tentei. O que você acha por aí são essas velharias aí de PC pronta de 2012 com GT 710 que não te dá praticamente nenhuma possibilidade de upgrades futuros. É, tá bom. Com isso, a gente fica com o nosso PCzinho da China aí que vai te trazer mais performance e custando menos. Já que a gente falou de custando menos, sabe uma coisa que é de graça e vai ajudar muito o canal? É aquele like esperto aqui, meu camarada. Vai ajudar muito aí a gente crescer e ficar forte aí. E se curtir esse vídeo e não quiser perder os próximos, se inscreva aqui também, cara. Vai ajudar muito. Beleza? Ah, pessoal, um recadinho rápido. Se você vai comprar qualquer outro produto além desse do vídeo na AliExpress ou na Kaboom ou na Amazon, o link de afiliado desses canais estão aqui na descrição. Então compre por esse link que vai estar ajudando muito o canal. Beleza? Agora sim, bora pro PC montar o setup. Fala, pessoal. Beleza? Quanto tempo que a gente não vê essa planilha aqui. Quem ainda não conhece, a gente sempre faz essa planilhinha aqui. Eu disponibilizo ela na descrição aqui. Então, ó, hoje PCzinho até 2K, só AliExpress, seguindo a nossa série, ó, dia 24 do 6. O que que tem de diferente dessa planilha aqui que não tem nas outras, que tem nas outras do canal aí, na verdade? Não tem mais a montagem. Porque tem um vídeo aqui no canal, que inclusive vou deixar aqui no card, que ensina como montar. É 40 minutos eu ensinando vocês montar um PC. Então, não tem mais montagem aqui. Não tem nada de gastar 100, 200 reais pra montar, pra pedir alguém pra montar. Porque vocês mesmos, se acompanham esse vídeo, vocês conseguem montar. Então a única coisa que vai ter aqui é frete, tá? Além dos itens aqui. E aí é o seguinte. Vamos pesquisar aqui no Ali e vamos ver o que a gente consegue aí. Vamos ver se a gente consegue um kitzinho bacana aí. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. AliExpress. É o seguinte, pessoal. O que eu tentei aqui, antes de iniciar o vídeo aqui um pouquinho, fazer. Falei, será que dá um X99, né? Um kitzinho X99? Na hora que eu vi o precinho dele ali, a gente já tinha que comprar uns outros itens. Não dá. Não dá. Vai ficar mais caro que 2K. Então um kit aí, X79, vai atender legal, cara. Não vai ter problema nenhum e vai ficar dentro do orçamento. Então vamos lá, ó. Kit X79. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Vou filtrar aqui, ó. Pelo menor valor. Pra gente seguir uma linha aqui, ó. Vamos ver, ó. Trezentos e tanto. Vamos pegar um kit que já vem com memória, ó. Aqui já tem, ó. É 2420 V2. Esse aqui é, inclusive, o que eu usei no vídeo de PC de 1500, tá? Só que é o seguinte. Vamos tentar, como a gente tem um pouquinho mais aqui 2K, vamos tentar montar um de 16. Ver se eu acho aqui um de 16 de RAM, ó. Ó, aqui já começou a aparecer 16, ó. Só que ainda é 2420. Vamos ver se a gente consegue achar um melhorzinho. Ó, aqui já tem um 2620. Vamos ver, vamos ver. Aqui a gente vai achar, ó. 2620 mais 16 de RAM. Vamos ver, vamos ver. Ó, bacana. Bacana. Quatro memórias de 4GB. Legal, legal, ó. 232 avaliações. 437 pedidos. É, tá aí, ó. Mas, assim, é uma arquitetura um pouco mais antiga, né? 1333. Deixa eu ver se a gente tem uma 1600 aqui. Que já melhora um pouco a frequência, né? Bom, pessoal, achei esse aqui, ó. Kit X79. Ó, 2620 V2. Esse é S5 aqui. Todo mundo conhece aqui. Tá careca de saber, de conhecer esse Xeon aqui. E aí, ele vem, ó. Com quatro memórias de 4GB. 1600 MHz. Qual que é o pró disso? O bom disso, tá? Porque se queimar um pente de memória, você tem três ainda. Você tem mais 12GB. Se queimar dois, você tem mais oito em dual-channel ainda. Então, isso é um ótimo benefício, pessoal. E aí, é o seguinte. Ó, vamos ver aqui, ó. Ele não traz bateria, né? Não pode transportar com bateria. Não sei. Acho que é por conta de incêndio, sei lá. O que dá lá. Não pode transportar com bateria. Kitzinha chique, tá? Eu já comprei um bem parecido com esse aqui. Só que era dual-channel. Não tinha quatro pentes, né? Era só dois. E era o 2420, né? Não é isso aqui. É o 2620. É um processador mais novo. Então, o que que ele fala aqui, ó? Ele fala que pode apresentar. Porque é usado, né? Então, ele pode apresentar marcas de uso. Pra não preocupar, né? É ok. Ó, tá vendo os modelos que podem vir? Eu lembro que o que eu comprei veio esse aqui, ó. Da Henix. Do meio aqui, ó. Enfim, pode vir esses três tipos. Esses quatro tipos aqui. E aí, aqui, ó. Olhando a loja, ó. As qualificações da loja. Cara, aí tem uns idiomas aqui que eu não conheço. Russo, né? Ó, tudo funciona. Obrigado para o vendedor. Ó, e comprou até recentemente, ó. Ó, chegou em oito dias. Ligado, tudo funciona. Sem queijo. Ligou tudo. Aí, peruano, né? Tudo comprovado. Vamos ver as fotinhas, ó. Ó. Tudo na caixa. Tá tudo bem embalado, tá vendo? Aqui, ó. Ele vem com esse suporte aqui, cara. Esse suporte aqui é o seguinte. Ele fixa no socket ali. E você consegue colocar processador AM4. É. E você consegue colocar cooler de AM4. Então, cara. Qualquer cooler que serve em processador AMD. Você vai conseguir colocar, cara. Ele tem um suporte aqui. Vou deixar o vídeo de eu montando o kitzinho de 1500. Que é o mesmo suporte. É a mesma coisa, cara. Só seguir esse passo aí que vai se dar bem. Beleza? Vamos levar esse cara aqui. Então, ó. É 553. Já tem, ó. 20 avaliações. 34 pedidos. 4.9 de nota. Beleza? Aqui no link, cara. Eu vou colocar o link de afiliado do canal. Então, não vai ser esse link grandão. Vai ser um link reduzido. Mas a mesma coisa vai te levar nessa página aqui. Conseguiu um. Mesma coisa. Mais barato. Em outra loja. Beleza, cara. Compra lá. Aqui eu tô te indicando um que vai, talvez, vai dar dentro do nosso orçamento aqui. Vai sobrar ainda. Acredito eu. Vamos ver. Cooler, cara. O que eu acabei de falar? Um coolerzinho que serve em AMD vai dar pé aqui tranquilo. Então, vamos pegar aqui aquele cooler que a gente já conhece aí. Da cooler master. Ó. Aquele cooler TR20, se não me engano. T20. Ó. Ele mesmo. Só que tá caro, ó. Centro. Mas esse aqui é o... Não. Esse é o H411. Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. É. Esse é o T20 mesmo, mas tá muito caro. Deixa eu ver no Carrefour aqui se é ele mesmo. Ó. No Carrefour tem esse cara. É o T20. É um coolerzinho muito bom, cara. Vai atender legal aí. Ele é um coolerzinho com dois hatch pipes na vertical. Cara, atende e sobra. E assim, é bom que ele não vai... Ele não é muito grande de comprimento. Então, ele não vai atrapalhar nos slots de memória. Deixa eu ver se eu acho uma outra loja aqui com ele mais barato. Cara, não tem, mas tem o T200. T200 da Pichal. Deixa eu ver. Dependendo. A gente leva o T200. Não tem problema. Cara, o T200 dá pra gente levar ele também. Tá. A 79, tá um pouquinho mais barato ainda. E ele é praticamente o mesmo, tá? Muda um pouquinho aqui a construção, né? Parece que aqui não vem a logo da Cooler Master aqui, né? Fica a critério de vocês, cara. Eu vou... Eu vou levar esse daqui, ó. T200. 79 é 80. Beleza? Placa de vídeo. Pessoal, placa de vídeo que tá todo mundo comprando aí, que tá sendo sucesso. É uma GTX 960. Vamos pesquisar aqui e ver o que a gente acha de preço. E loja boa. GTX 960. Vou filtrar aqui por preço, menor preço. E vamos pensar passando aqui, ó. Já vamos já ir pra lá pra 700 e tanto, porque até então aqui não é placa de loja conceituada. Ó, aqui já tem uma. 21 vendidos. 4.5. Factories Express Store. E vamos ver. Vamos abrir esse anúncio aqui. Vamos ver aqui pra baixo aqui, ó. 771. Bacana. 4.9. SMZ Oficial Store. Olha só. Vamos ver. Vamos ver essa daqui. Vou abrir aqui primeiro. China. 960. 716. Lembrando que a gente ainda tem um cupom. Aqui tá com frete de 41, que se belbear é o mesmo valor do nosso cupom. Mas aí meio que frete grátis. Vamos ver aqui essa daqui. 7.32. Pra 7.16. Aqui é frete grátis. O frete é um pouquinho mais barato. Pessoal, eu vou pegar da oficial. Da SMZ Oficial Store. Porque tá muito próximo. O frete é um pouquinho mais barato. Vai acabar que vai fazer muita diferença aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Aqui já tá com 1.010 vendidos, né, cara? Então, assim, é muita coisa. 960. Chipzinho, todo mundo já conhece. Plaquinha boa. Construção aqui que refizeram a sua construção. Porque PCB foi feito. O que eles aproveitam aqui? É praticamente o chip e as memórias, tá? O resto é tudo construído. Tudo no zero. Então, carcaça aqui de coulha, sistema de refrigeração. Tudo é recalchutado. Vamos colocar assim, né? Fizeram retrofit aqui, aproveitando os chips e as memórias. Então, sim, cara. Acredito que aqui a gente não vai ter problema. Tá? O vendedor aqui é top. Pô, é a própria loja oficial lá. Vamos até dar uma olhada aqui nos avaliações. Então, tá aí, ó. Gostei demais do produto. Não chegou com defeito. Foi rápido. 14 dias. Demorou de 3 a 4 dias de VR. Boa. Pode confiar no moleque e tal. Ó, tá aí, ó. Plaquinha. Ó, bem embaladinha. É o que eu tô falando. Eles vendem como se fosse novo. Novo. Porque, de fato, é tudo novo. Tirando o chip, o BGA lá e as memórias, é tudo novo. Vem praticamente um item novo. Mas não é. Você tem que sempre botar isso na sua cabeça. Beleza? Ó, então tá aí, ó. Todo mundo feliz. Dá pra comprar. Até então, parece que não vai ter problema. E, assim, a gente tem o cupom de desconto aqui no canal. Que se você comprar acima de 99 dólares, né? Novo usuário. Você ganha 9 dólares de desconto. Então, se a gente pegar aqui, ó. 9 dólares de desconto. É 9 vezes 4,93. Eu não sei. Mas eu acho que é isso. 44 reais de desconto. Tá? O frete tá dando aqui 38. 38, então vai ficar por esse valor aqui, ó. Vamos botar aqui 7,38. Eu vou levar 730 pra lá, ó. 730. Vou colocar aqui frete grátis, né? Frete grátis, frete grátis. Depois a gente vê quanto que fica a pichal. Então, 730. É uma GTX 960. Enfim. Então, tá aí. Vou botar aqui o cupom pra vocês, ó. Aqui na frente aqui, ó. Vou deixar o precinho dele aqui em verde. Beleza? Então, tá aí, ó. Fonte, cara. Uma fontezinha aqui que... Cara, uma fontezinha de 500 vai dar e sobrar pra esse setup aqui. E pra comprar uma placa de vídeo, quantos preços melhorarem. Melhor lá na frente. Uma GTX 1650. Super 60. Aguenta tranquilo. Vamos pegar uma fontezinha de 500 aqui, ó. O que a gente acha de promoção aqui? Então, fonte, cara. A gente não compra no Ali porque não compensa, né? A gente tem que comprar aqui no BR mesmo. É 450, ó. 2, 3, 9 da Gigabyte. Na Kabum. É... Vamos ver se a gente acha alguma outra aqui que tá bem próximo ao preço aqui. Isso aqui, ó. VS500 da Corsair. No submarino não deve ser verdade. Deve ser fake. Aí é outra fonte, tá vendo? Esses caras são foda. O golpe tá aí. Cai quem quer. Ó, 309. Tem aquela Anidos, né? Tem Anidos e tem Amancer. Era aqui, ó. Da Pichal. 269. Uma fontezinha top. Testada pelo Teclab. Eu acho que a gente vai levar ela, cara. Aqui, melhorzinha aí. Tá. A gente tem certeza aí que é boa a qualidade. Nesse preço vai ser ela. Essa cast também é boa, tá? Já foi testada, ó. Anidos. Aqui tem essa Game Max. Game Max. Eu ainda não vi testes dela. Ela tá um pouquinho mais cara, né? Mas é... O pessoal tá até falando muito dela, mas eu ainda não vi testes dela. Eu confesso que eu não parei pra olhar. Mas vamos pegar essa aqui, cara. A gente já tem um produto lá na Pichal, que é o Cooler. Vamos pegar essa aqui que tá no preço bom, né? É 269. Desde que eu me conheço por gente, essa fonte aqui é 269. Beleza? Cara, 1635 a gente tem disco e gabinete e frete. Tem três. Tá apertado já. Já apertou. Vamos pegar um SSD. Tentar pegar um SSD aqui de 250. Talvez até um de 480 aí no Ali. Vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu pegar aqui, ó. SSD 480. Vamos ver o que a gente consegue achar com o de 480. Às vezes você consegue um preço bom. Cara, Gondefi famoso já. A gente tá careca de conhecer ele. Ó, M2 se for NVMe aí a gente consegue, consegue colocar, cara. Se não tiver no preço muito, muito alto. Ó, aqui tá no promo mais vendido. Vamos ver se esse aqui já tem um 254, cara. Não tá ruim o preço, ó. 480. 244. Tá muito bom esse preço aqui. Deixa eu ver se eu acho mais barato dele aqui, aqui em cima, esse primeiro aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos levar ele. Se você achar mais barato, põe também, cara. Vou ficar procurando muito não, que já passei a ideia aqui, ó. Frete grátis. Ótimo. Beleza. Já apertou. A gente tem aqui 110 reais pra frete gabinete. Aqui, ó. NA. Não vamos colocar HD. Vamos ficar só com... O que a gente consegue de gabinete aqui, cara? Vamos ver. Gabinete vai ter que ser aqui no BR também. O que a gente compra no BR? Fonte e gabinete. O resto é tudo lá. E o cooler, né? Cooler também. Se você quiser comprar lá, pode comprar. Eu não gosto de comprar muito cooler lá, não, porque... É uns modelos meio estranhos e pouca diferença de preço. Então, eu compro cooler aqui também. Beleza? Vamos ver aqui um gabinete aqui, ó. Gabinete M e ATX. Cara, seria bom a gente pegar na Pichal, hein? Que a gente pagaria um frete. Ó. Só vão ser três produtos na Pichal se a gente colocar o gabinete aqui. E aí vai ser interessante, né? A gente paga um frete bem mais barato. Eu vou tentar pegar um gabinete mais barato aqui, cara. Vamos tentar... Eu vou tentar até no site da Pichal aqui. Vamos ver aqui um gabinete mais barato. Nossa. O gabinete já começa o mais barato com 139. Aí já fica difícil. E a gente tem quanto? A gente tem 120 reais, né? Fora que tem o frete. Então, a gente tem 120 para frete e gabinete. Então, teoricamente, a gente já está fora do orçamento se a gente pegar o mais barato aqui, ó. Então, já que a gente está na merda, vamos pegar um gabinete melhorzinho, né? Vamos ver aqui um de 200, 200 e pouquinho aqui, que seja melhorzinho aí. Tem um mínimo do RGB que vocês gostam aí, ó. Esse Igo Water aqui não deve vir com os coolers, mas é bacaninha, ó. Lateral de vidro, 249. Vai passar um pouquinho? Vai, mas se diminui no SSD, põe o SSD de 250 lá. Dependendo, você já vai compensar o valor aqui. Eu acho que eu vou levar esse cara aqui, tá? Gostei dele. Vidro dá um acabamento legal no equipamento, pessoal. É um acabamentinho bacana, tá? Enfim, vocês podem pegar o mais barato lá, gabinete, sim. Eu, quem acompanha o meu vídeo, sabe que eu pego mais fuleira que tem. O que importa é o que está dentro, não o gabinete. Mas, eu sei que vocês gostam. Vão levar esse cara aqui, depois vocês colocam um kit fã nele, bacaninha, RGB. E a gente vai passar um pouco do nosso orçamento aí, cara. Beleza? Frete. Três produtos aqui vindo da Pichal. Eu te falo que pra mim aqui deve ficar uns 40 conto. 45 reais. Pode ser que pra você aí fique, dependendo de onde você mora, Nordeste, Acre, 100 reais. Caralho, cuzão! Mas, vamos fazer uma média aqui, vamos colocar uns 50 conto aqui. Então, 278. Passou? Passou, cara. Só que é o que eu falei. Pegou um gabinete melhor, pegou um SSD de 480. Então, o que a gente faz aqui pra diminuir? Diminui um pouco o SSD ali, pega um SSD de 250, pega um gabinete melhor, você vai ficar bem próximo dos 2 mil. E eu sei que você vai querer um gabinete melhor, não tem jeito. Então, você vai gastar um pouquinho mais de 2 mil aqui e vai ficar com um PCzinho top. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, assim como os links de todas as peças, essa planilha aqui também na descrição. Você entra lá e vê, cara. Vai ser... Vai por mim. Vai te empurrar. Vai empurrar muito o jogo aí. Você vai rodar aqui GTA. Pode rodar GTA RP aí. Por no alto. Tranquilaço. FPS altíssimo. Você vai rodar isso aqui. Ó, Cyberpunk. Você roda muita coisa com esse PC aqui. Vou deixar um vídeo aí. Vou procurar um vídeo com essa configuração e o teste. Deve ter no YouTube aí. Deixar um vídeo aí na descrição pra vocês olharem os testes. O que eu vejo que o pessoal me pergunta muito. Cara, como que eu baixo essa planilha? Eu fui lá e não consegui baixar. Olha como é que vocês fazem, ó. Vou entrar num vídeo meu aqui, ó. Mario's Gamer. Arrado. Esse cara aqui, ó. Ó, descrição. Aí aqui tá vendo, ó. Link da planilha para utilizarem futuramente os testes. Clicou aqui no link. Vai te levar pra cá, ó. Dois mil anos depois. Então tá aí, ó. O que você vai fazer aqui? Tá aqui a planilha, mas aqui tá na versão web, né? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui na setinha aqui, ó. Download. Ele vai fazer o download da sua máquina, ó. Ó, fez o download. É isso, cara. Tá lá a planilha. Você pode mexer nela. Ah, não quero esse SSD. Eu quero outro SSD. Mexe ali, coloca outras peças. E faz o que você quiser. Então é isso. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E aí, meu camarada. Curtiu? Deu pra montar um PCzinho bacana, né? Fala a verdade. Deixa aqui nos contos o que você vai fazer. Se você vai comprar, se você não vai comprar. Se você vai comprar um Xbox. Se você vai ficar chupando o dedo. Não vai fazer porra nenhuma. Porque eu vou ficando por aqui. Então, fui. I see the light inside you brighter than the skies.